Da janela de um quadro sinistro, corre o mundo e seus deuses esguios Resplandece o brilho das cores, resplandece o pó do Brasil O tapete quadrado de sol, do meu chão, do meu quadro sombrio Menino segundo uma bomba, pro futuro qualquer qualquer dia A vizinha do lado me disse, o futuro é pra infância mania A vizinha do lado me espia e me ouve cantar pra Maria Pai nosso que estás, na panaceia e nos chás Maria fez os céus e as janelas de olhar Pai nosso que estás, na panaceia e nos chás Maria fez os céus e as janelas de olhar Eu viajo olhando o celeste, que beleza o céu dos meus sonhos Nuvens folam cachorros e gatos, embelezam o céu tão felpudo Tudo é belo e então de repente, o avião passa e desmancha tudo Mas me tem uma ideia brilhante, da janela meu sonho se esquece Pois se fora do quarto é medonho, dentro dele o sombrio adoece Vou pensar noite e dia em Maria e reza noite e dia esta prece Pai nosso que estás, na panaceia e nos chás Maria fez os céus e as janelas de olhar Pai nosso que estás, na panaceia e nos chás Maria fez os céus e as janelas de olhar Pai nosso que estás, na panaceia e nos chás Maria fez os céus e as janelas de olhar Pai nosso que estás, na panaceia e nos chás Pai nosso que estás, na panaceia e nos chás Maria fez os céus e as janelas de olhar Pai nosso que estás, na panaceia e nos chás Maria fez os céus e a janela de olhar